Música Vários ministros do Superior Tribunal de Justiça compareceram na posse do ministro Luiz Fux como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e da nova vice-presidente, ministra Rosa Weber. Fux sucede no cargo o ministro Gilmar Mendes. O Brasil só vai progredir quando conseguir aprimorar o seu nível de educação. A educação cívica, a educação para o exercício da cidadania, a educação para o voto, para votar corretamente, para votar naquele cujas propostas interessam mais e não em troca de um benefício, de um favor, de uma amizade, de um presente. É muito auspicioso ver o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral focando nesse tema tão fundamental para o nosso Brasil. Chega a presidência do TSE para promover eleições limpas, eleições que preservem a moralidade, a transparência, a publicidade e ao mesmo tempo com seu ar calmo, tranquilo, auxiliado por outra ministra extraordinária que também é juíza de carreira, a ministra Rosa Weber. Também estiveram presentes à cerimônia o presidente Michel Temer, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, além do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. Em seu discurso, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, o regedor-geral da Justiça Eleitoral, destacou o currículo do ministro Fux e o papel do magistrado em comandar a Justiça Eleitoral em um ano decisivo para o país. Parabéns, ministro Luiz Fux, por esta investidura que enobrece a sua vida, engrandece o TSE e reforça na sociedade a certeza de que a Justiça Eleitoral, neste ano que se anuncia vertiginoso, como disse, o tribunal está em mãos excelentes e da mais alta competência. O TSE é formado por sete ministros. Ocupam os dois postos efetivos destinados ao STJ, além do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o ministro Jorge Mussi. Os ministros Og Fernandes e Luiz Felipe Salomão são os membros substitutos. O Fux é um juiz experiente, vai prestar um grande serviço ao Brasil, especialmente neste ano, em que 140 milhões de brasileiros vão à UNA para escolher o novo presidente da República. Tenho certeza que o TSE será o veículo em que vai trazer ao Brasil uma eleição limpa, uma eleição que o brasileiro pode confiar no Tribunal Superior Eleitoral, especialmente nas mãos honradas de Luiz Fux.